No vídeo de hoje, vamos trabalhar o patch 1, semana 1, né? Também já vou avisar que eu também estou lá no Instagram, arroba prof, underline, Lucas Pereira, tá? Para quem quiser acompanhar lá, será muito bem-vindo. O tema dessa primeira semana, pessoal, é anotação científica e expressões algébricas. Caro estudante, nessa semana, você vai analisar situações envolvendo formas de escrever números muito grandes ou muito pequenos. Matemáticos, físicos e astrônomos, entre outros profissionais, para lidar com números muito pequenos ou muito grandes de forma simplificada, usam a potência de base 10 como ferramenta para facilitar as operações que podem ser expressadas por notação científica. E as expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam letras e podem conter números. São também denominadas expressões literais. As letras constituem a parte variável das expressões, pois elas podem assumir qualquer valor numérico. Ficou um pouco confuso? Calma que nós vamos ver isso detalhado a partir de agora. Recapitulando, ou seja, fazendo a nossa revisão. Notação científica. É o número escrito em notação científica, segue a regra geral. N vezes 10 elevado a N. Nessa expressão, o N maiúsculo é chamado de termo dígito e corresponde ao número no intervalo de 1 entre 1 e 9,9999. Enquanto 10 elevado a N é o termo exponencial, representando determinada potência de base igual a 10. Então, notação científica sempre terá aí uma multiplicação vezes uma potência na base 10. Assim, o número 378, olha só, se a gente quer pegar o número 378 e colocá-lo aí como notação científica, o primeiro passo é, esse número aqui, o termo dígito, ele precisa estar entre 1 e 9,999. Então, logo, 3,78, porque o 3 é que vai estar entre 1 e 9. E aí, o 78 vem para a vírgula, após a vírgula. E isso daqui eu vou colocar o quê? Se eu andei duas casas, tem duas casas à direita, então eu vou colocar elevado ao quadrado. E já com números menores que 1, serão divididos por 10 vezes sucessivas, até se obter o modelo também lá da regra geral. Sendo assim, um exemplo aqui, 0,025. A vírgula não ficou. Então, olha só, a gente precisa trazer para uma notação científica, 0 também não pode, então vai ter que ser 2, que está entre 1 e 9,5, vezes 10, que também faz parte da regra geral. E aqui, na verdade, a gente está andando duas casas para a esquerda. Então, como a gente dividiu esse número, então a gente vai levar pelo número negativo, como foi duas casas, elevado a menos 2. Bom, as expressões algébricas é uma expressão matemática composta por números, letras, operações e sinais indicativos de prioridade. Por exemplo, 3x ao quadrado, vou até colocar em destaque aqui fixo, 3x ao quadrado menos 2x mais 10, e também outro exemplo, 4ab menos 3a elevado a 4 mais b. Então, o termo algébrico é um produto de números e letras, ou de letras somente. Por exemplo, na expressão, 4ab menos 3 vezes a elevado a 4 mais b, os termos algébricos são 4 vezes ab menos 3a elevado a quarta potência, e também o b. Cada termo algébrico é formado por um coeficiente, número, e uma parte literal, que é a letra. Cada letra da parte literal é chamada variável. Por quê? Porque a letra é um valor variável, onde a gente, a princípio, não tem um valor estimado ainda para essa letra. Então, vamos pegar aqui a expressão mais uma vez, 4 vezes ab menos 3a elevado a 4 mais b. Então, nós temos o termo 4ab, onde o coeficiente, que é o número, é 4, a parte literal é ab, e as variáveis é a, é uma variável, e b é outra. Então, a gente tem duas variáveis nesse exemplo. No termo, menos 3 elevado a 4. Como coeficiente? Coeficiente é sempre o número. Então, menos 3, parte literal, a elevada a quarta, a variável é apenas a. A gente não quer encontrar a elevada a 4. A gente precisaria determinar aqui o valor de a. Termo b, coeficiente é 1, sempre que tiver só a letra, é porque está multiplicando por 1. E aí, a gente não precisa ficar escrevendo esse 1 toda hora, a gente escreve só a letra. A parte literal é b, e a variável também é b. Então, o valor numérico de uma expressão algébrica. Dado a expressão, substituindo cada variável por um número, obtemos uma expressão numérica. E ao calcular o seu valor, calculamos o valor numérico da expressão algébrica. Então, a expressão algébrica torna-se sempre que a gente associar valores para a variável. Então, para evitar a confusão entre as aparações, recomendamos que a substituição de cada variável pelo valor numérico seja feita entre parênteses. Exemplo, 2m ao quadrado menos 5m mais 3, onde m seja igual a 2, a gente vai primeiro, na primeira linha, escrever a variável pelo número, só que entre parênteses, né? Então, 2 vezes 2, elevado ao quadrado, menos 5 vezes 2, e o mais 3. Então, aqui, pegando pela primeira parte, 2 elevado ao quadrado, é 4, que vezes 2, deu 8. Segundo, menos 5 vezes 2, aqui tirou do parênteses, e aqui efetuou, menos 10. E o mais 3 foi se conservando, nessa terceira linha aqui, nós chegamos, finalmente, a expressão numérica, já só para calcular operações básicas mesmo, né? E aí, efetuando essa resolução aí, nós chegamos no resultado final de 1. O segundo exemplo, a ao quadrado, vezes b, menos a ao cubo, mais b ao quadrado, para a igual a menos 1, e b igual a 2. Então, para não ter confusão aqui, o ideal é colocar entre parênteses mesmo, menos 1 ao quadrado, vezes 2, que é o valor de b, menos 1 elevado ao cubo, e mais 2. Então, observar, né? Menos 1 elevado ao quadrado, vai ficar 1 positivo, menos 1 ao cubo, vai ficar menos 1, e aí depois efetua as alterações, e chega ao resultado 7 positivo, né? Pessoal, por hoje é só. Em breve, vou soltar aí também a resolução das atividades da semana. Semana que vem, já tem o segundo patch, e além do vídeo aqui, do primeiro ano, que você acompanhou comigo, já temos aí disponíveis também, praticamente, todas as séries. Então, compartilha o canal aí, para os seus amigos, para os seus colegas, e não se esqueça de se inscrever, tá? Um forte abraço, e até o próximo vídeo.